Música Vai pra cima, vai, 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 vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, ah não, aí, parou tudo, é falta Que falta o que? Não é falta nada, esse juiz tá maluco, ah, esse juiz é desgraçado, puta, 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 puta Melissa, você tá xingando o cara assim, você tá mandando um monte de energia ruim pra ele, sabia disso? Ah, tá, 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 tá bom, todo mundo faz isso, faz parte do jogo É, por isso mesmo, todo mundo faz isso, imagina a quantidade de energia ruim de milhares de brasileiros que esse cara não tá recebendo Se a pessoa não tiver uma proteção boa, isso prejudica todo ele Prejudica, é? Claro que prejudica O processo do, 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 do trabalho deles, é? Ah, então vamos xingar o time do México Ô... P*********, p*********, p*******, p******, p*******, medassado! Vai, vai! Vai, Brasil! Vai! Renan, Renan... Fala, Melissa. Será que os espíritos, eles influenciam nos jogadores? Tá, Melissa, eu acho que sim. Eles influenciam nossos pensamentos, influenciam nossas ações. Às vezes até nos dirigem, então, eu acho que eles influenciam sim. Até porque tem muita gente que adora ficar dando pitaco nas decisões dos técnicos, né? Dizendo quem deve escalar, quem deve substituir. E não deixam de adorar só porque eles desencarnam. Então eu acredito sim que tem uma influência nas decisões técnicas, nos jogadores, sei lá. Ai, tomara que o Emmanuel goste de futebol, hein? Ih, mas ele foi senador romano. Vai ajudar a Itália. Felícia, a Itália nem entrou na Copa. Ah, não? Ah, graças a Deus. Alô, cara, vai. Pega essa bola. Deixa de ter fominha de bola. Faz o passe, cara. Faz o passe. Agora? É, faz o passe, logo. Vai, cara, vai. Vai, vai, Emmanuel. Agora vai sair, vai sair. É falta, falta, é pênalti. Não é pênalti não, ele caiu, já tá levantando. Cara, burro. Podia ter feito uma fita ali. Uma o quê? Uma fita? É, podia ter feito uma fita, cavado ali, uma falta. O juiz nem ia perceber. O Brasil tá precisando disso. Ah, é mesmo. O Brasil tá precisando, né, Renan? De mais um desonesto, né? Pra dar mau exemplo pro povo. A corrupção aqui tá pouca, né, não, Renan? Agora vai. Vai, vai, vai. Ah, não. Para, parou. Por que, infeliz? Porque tava impedido. Impedido, bandeirinha nem viu, era só seguir. Ué, o cara foi ser honesto. É, bom. Muito bom. Agora, né? Agora tem que resolver o ser honesto, né? Na cara do gol. Muito bom. Ai, não acredito lá. Pronto, vai acabar e a gente vai perder. Calma, Renan. Vai ter outro jogo. Não, não vai. Já era. Que já era. Foi você que me ensinou. Nunca acaba. É como a reencarnação. A gente tem várias oportunidades. Não, Melissa. Se a gente perder agora, a gente tá fora. Tá eliminado, entendeu? Vai ter outra copa, Renan. É bom que o Brasil aprende com os erros dessa vez e não faz na próxima. É a mesma coisa. Ó, tô gostando de ver. É isso aí. A vitória de verdade é isso. É aprender com os erros e se melhorar. Gostei. Obrigada. Agora eu sou uma pessoa evoluída, Renan. Sou tão evoluída que eu sou capaz de torcer pro México, perder e errar muito no final desse jogo. Melissa. Ué, a gente tem que aprender com os nossos erros? Então. Ele aprenda com os erros dele. Vai. Isso. Troca esse jogador. Não tá fazendo nada. Tira logo. Falta cinco minutos pro jogo acabar. Esse técnico tá maluco. Vai trocar o jogador agora. Não vai fazer nada. Não vai dar tempo de fazer nada. Não é porque não. Se ele aproveitar bem o tempo, dá pra fazer muita coisa. Lembra dos trabalhadores da última hora? Se o dever chama, nunca é tarde pra fazer. Deu bem a tarefa. Vai, vai. É, na parábola não se funciona, né? Mas no jogo também. Ele fez gol. Gol, gol, gol. Vai bater o pênalti agora. Vai bater o pênalti. Melissa, pra que você tá rezando? Pra que o goleiro pegue essa. Ah, você acha que só você tá rezando? Você acha que não tem um monte de mexicano rezando? Ai, deve ter. Mas aqui é o coração do mundo, pátria do evangelho. Melissa, Deus é justo. O que vai contar é a preparação do time. Pedi e obtereste. A cada um segundo suas obras. A fé remove montanhas. A fé sem obras é morta. Há muitas moradas na casa do meu pai. O que isso tem a ver com isso? Tem a ver com essa morada é minha. E se você constrói atrapalhando a minha prece, você vai ter que sair da minha morada. Rala da minha morada! Ah, tá. Desculpa, não tá mais aqui quem falou. Ah lá, é gol, é gol. Gol! Ele vai se inscrever no canal, Amigos da Luz. Vai se inscrever, vai se inscrever, vai se inscrever, vai ativar o sininho. Vai ativar, vai ativar, vai ativar, vai ativar, ativou! É Amigos da Luz! Vai compartilhar, compartilhar, compartilhar! É Amigos da Luz! Amigos da Luz! Vai ativar!